Eita, já morreram por causa de coronavírus. Aonde? Lá na China. Agora você acha que eu não posso ir? Eu já tenho bastante bom. Sim, mas agora você está me a falar da China. É para eu ir à China ou não? Pode ir morrer lá. Você quer ir para eu morrer lá? Você que vai morrer porque você gosta de chineses. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Núria. Olá pessoal. Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Núria. Fica feliz de você. Olha, eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque vocês estão a se inscrever no canal. E vocês se inscreveram ao Manin. Vocês se inscreveram ao Manin. E eu estou muitíssimo feliz. Eu não desisti. Não desisti. Eu estava... Primeiramente eu queria tirar umas férias. Aí tirei. Tirei umas férias. E depois a minha volta das férias. Quando eu queria gravar a DC. E esse período foi levando muito tempo. Como vê, ainda estou com muitas sequelas. E agora eu estou bem. Agora eu estou bem. Estou forte. Estou recuperada. E voltamos. Voltamos a gravar. Voltamos a nos encontrar. E eu queria... Eu queria... Esse vídeo vai ser muito, 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 muito curto. Porque o meu objetivo é agradecer a vocês. O objetivo é agradecer a vocês. E dizer que estou de volta. Vamos trazer conteúdos novos. Eu queria voltar numa outra fase. Com conteúdos diferentes. Gravados num outro lugar. Com pessoas de outro lugar. Que talvez não falem português. E que nem falem inglês. Mas... Da pandemia eu não vou poder fazer isso. Agora vai ter que esperar um tempinho. E quando as coisas voltarem. A normalidade... Nós voltaremos. Eu trarei esse conteúdo para vocês. Está bem? E... Vamos ter o quê? As aulas voltam. Terão aulas. Assim eu falar. Porque não tem nada a fazer mesmo. É só ficar em casa. Então... Vai ter algumas aulas. Eu... Falar de qualquer coisa. E... Eu vou falar da história da China. Eu quero muito falar da história da China. Para vocês. E... Eu quero muito falar do sistema de governação chinês. Que é para comparar com o nosso... Não no sentido de... Elevar... Rebaixar o outro. Não. Mas no sentido de abrir as mentes. E ver como é que as coisas podem ser diferentes. Né? E... Eu quero... Vou falar sobre a pandemia. Vou falar muito pouco sobre a pandemia. Porque... Eu acho que é um assunto muito sério. Que não pode ser tratado de forma aliviana. Eu vejo muitos... Muitas pessoas no YouTube mesmo. Aqui na plataforma. A falarem da pandemia. Mas... A trazer informações. Que eu digo... What do you mean? What is this? Something like that. E... Sei lá. E eu acho que... Tanta desinformação. As pessoas só vão copiar aquilo que a outra pessoa falou. E falam. Não pesquisam nada. Se você for a perguntar. Não importa as perguntas. Porque esse não é o vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer isso. Eles não poderão responder. Está a ver? Então... Eu acho uma cena muito leviana. De pessoas estarem a fazer. Só para ganhar visualizações. E ganhar e monetizar. E até quero parabenizar a plataforma. Por... Por ela estar a... A desmonetizar... Os vídeos. Os canais que estão a falar disso. Sei lá. Que não são canais oficiais. Porque... As pessoas só estão a fazer isso. Para ganhar taco. Para ganhar dinheiro. Mais nada. E não é porque estão a trazer uma informação. Que seja relevante. Para todos nós. Então... Eu não vou falar muito sobre isso. Acho que Núria. Eu não sou profissional da saúde. E... Há pessoas que me mandaram mensagem. Perguntar. Mas Núria. Tu és... Most Chinese people. Por que não falas da doença? É porque não tem no país? Não sei o que. E talvez outros possam pensar. Que estou a falar. Porque já temos. Mas não é isso. É porque eu simplesmente achava. Que não fosse um assunto. Para ser tratado por mim. E por mais que eu pesquise. Que eu leia todos os dias. Sobre a pandemia. E em diferentes campos do mundo. Eu ainda sinto que. É uma situação muito séria. Que eu não posso tratar de forma aleviana. Porque posso. De uma ou de outra forma. Sem querer. Desenformar a vocês. E eu não quero isso. Não quero. Temos que tomar todo cuidado. Falar as coisas sérias. No lugar sério. No momento sério. E... Acho que falei uma coisa. Essa frase foi incrível. Pronto. As entrevistas. Por enquanto não terão entrevistas. Porque eu não posso sair de casa. E também não quero que a pessoa venha me visitar. Não quero isso. Então não terão visita. Ou não terá entrevistas. E... Talvez possa ter. Mas se for a ter. Não vai ser com moçambicanos. E... Não vai ser com... Vai ser só uma brincadeirinha. Tá já ver? Vai ser só uma brincadeirinha. E... É isso. Desculpa. A minha pele estará brilhando muito. Tá com umas burbulhitas ali. E... São... Sepulhas da doença. Que eu não posso falar que doença é essa. Ai... Coisa. Ai... Se falarmos sobre a pandemia. Eu quero deixar convosco. O vídeo. Dos meninos daqui de casa. Né? Que vieram tudo te acorrer. Ai tia. Tu não podes viajar. Tu não podes viajar. Eu perguntei por quê. Não. Você não tá sabendo. Tá sabendo muito. Tá sabendo agora na China. Tá sabendo muito. Eu... Ai é? Como assim? Por que que eu não tô a saber nada sobre isso? Por que que não me conta? Não, não, não. Tia. Não. Deixa. Deixa isso. Deixa. E essas crianças tão terríveis. Liga a câmera. Liga a câmera. Ok. Peguei o celular. Não liguei. E ficamos ali a conversar com eles. Eles... Ai... Na visão deles. A me ensinaram que... É isso. O que é que está a acontecer nessa... No mundo. Né? E por que que eu não deveria viajar. E por que que vocês também não podem viajar. E eles acham que estão a dar informações. Aliás, estão a dar informações. Deram informações. Do jeito deles. Mas deram informações. Vai ser um vídeo um pouco assim engraçadinho. E... E... São crianças, né? Vamos ter que aprender de crianças, né? Então é isso. Eu vou deixar o vídeo convosco aqui. E obrigada. Eu poderia pedir. Se inscreva no canal. Se inscreva. Mas eu não irei pedir. Porque vocês estão a fazer isso sem eu pedir. Então... Obrigada. Eu só tenho que agradecer. Thanks. 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 Thank you very much. Porque... Daqui a nada. Há quantos meses? Nem vai ter meses. Daqui a pouco. Ei. Diz qual é os meses. Que eu vou ficar? Sim. Uns dois anos. Ou três. Ah, ficaré um minuto assim. Aqui nesse mozambique. Se você está a dizer que o coronavírus está a vir aqui. Para ver o meu painel aqui. Quero fugir. Não pode fugir. Você fica nesse maputo. O cara aqui é maputo. Sim. Ok. Mas onde é que você viu que pessoas estão morrendo assim? Não. Você viu televisão? Sim. Aonde é o teu papai? Sim. O coronavírus é uma doença que... Que não pode ir para a China. Por quê? Porque tem coronavírus agora. Mas não se cura? Não. Já não vem. O doutor não consegue curar coronavírus. Sim. Agora é para morrer um só. É. Nós vamos morrer com não por máscara. Você já tem máscara? Não. Vou dizer para comprarem. Porque tem que ir para a rua com máscara. Porque tem que ir para a rua com maiscara.